Antes dos eventos narrados em O Hobbit e em O Senhor dos Anéis, que ocorrem na Terceira Era, muitos eventos cruciais aconteceram na Segunda Era, os quais estabeleceram o panorama para tudo o que vem posteriormente. Vamos ver hoje os principais acontecimentos da Segunda Era, segundo o conto dos anos. No livro O Senhor dos Anéis, Apêndice B, nós podemos encontrar o conto dos anos, cronologia das terras ocidentais. E eu vou me basear neste apêndice para relacionar os principais eventos. Por isso, se você ainda não tem a trilogia de O Senhor dos Anéis, dê uma conferida no link na descrição para você adquirir essa história fantástica. A Segunda Era foi um tempo em que ainda permaneciam muitos dos chamados Altos Elfos, ao contrário da Terceira, que foram os anos minguantes dos Eldar. A Segunda Era foram anos sombrios para os homens que habitavam na Terra-média, mas foram anos de glória para os homens em Númenor, os Dúnedain. Sobre os eventos da Terra-média em si, existem poucos registros e estes são breves, e suas datas são frequentemente incertas. Sobre os Altos Elfos, muitos habitavam em Lindon, ao oeste das Montanhas Azuis, mas muitos Elfos Sindar passaram para o leste antes da construção de Baradur, e outros estabeleceram seus reinos depois das Montanhas Nevoentas, nas florestas distantes. E esse povo era na maioria Elfos Silvestres, tal qual o povo de Thranduil, que era rei no norte da Verde Mata, a Grande. Em Lindon, ao norte de Lun, habitava Gil-galad, o último herdeiro dos reis dos Noldor no exílio. Ele era conhecido como o Alto Rei dos Elfos do oeste. Em Lindon também, ao sul, habitou por um tempo Celebor, esposo de Galadriel, irmã de Firrod Felagund, outrora rei de Nargothrond, o qual morreu para salvar o humano Beren. Ainda na Segunda Era, alguns dos Noldor foram a Eregion, no oeste das Montanhas Nevoentas, e perto do portão oeste de Múria, motivados pela descoberta de Mithril, um mineral que cada vez era mais escasso. Os Noldor eram menos hostis aos anões, diferentemente dos Sindar, e eles também eram artífices, e uma amizade se formou entre eles e o povo de Durin. Celebrimbor foi o senhor de Eregion e o maior dos artífices, depois de seu avô, Fëanor. É importante ressaltar que a Segunda Era iniciou-se após a Grande Batalha, em que a hoste de Valinor rompeu Tangorodrim e derrubou Morgoth. E nesta ocasião, a maior parte dos elfos Noldor voltou para o extremo oeste e habitou na ilha de Tol Eressëa, à vista de Valinor. E muitos dos Sindar também atravessaram o mar, rumo ao oeste. Agora que já expliquei um pouco o pano de fundo da Segunda Era, esclareço que vamos ver os principais eventos, aqueles que de alguma forma apontam para a Terceira Era. Muitas outras coisas aconteceram, e você pode checá-las no conto dos anos. No ano 1, deu-se a fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon. Círdan era o senhor dos Portos Cinzentos e Gil-galad era o rei sobre Lindon. Círdan, também conhecido como Noé, o Armador, foi um dos mais altos e nobres elfos dos Sindar, senhor dos Faladrim durante a Primeira Era, e mestre dos Portos Cinzentos durante a Segunda, Terceira e Quarta Era. Ele foi um dos mais sábios dos elfos, e na Segunda Era, o elfo mais antigo conhecido na Terra-média, permanecendo assim durante toda aquela era e na Quarta Era também. Ele foi por um tempo portador do Anel Narya, um dos Três Anéis dos Elfos, até que ele o entregou a Gandalf, quando este chegou na Terra-média. Gil-galad, por sua vez, era um elfo Noldorin, filho de Orodreth, um antigo rei de Nargothrond. Ele foi o último alto-rei dos Noldor, na Terra-média, e tinha muitos títulos, incluindo Alto-rei dos Elfos do Oeste, Rei dos Eldar, Rei de Lindon, Senhor dos Altos Elfos e Senhor de Eriador. No ano 32, os Edain chegam a Númenor, a ilha em forma de estrela que foi levantada pelo Maia Ossi, das profundezas da Grande Água, entre Valinor e a Terra-média. O primeiro rei de Númenor foi Elros, irmão de Elrond, o qual recebeu o título de Tar-miniatur, e regeu a ilha por 410 anos. No ano 40, muitos anões, deixando suas antigas cidades nas Montanhas Azuis, vão a Mória e ali aumentam sua população. 400 anos depois, morre Elros Tar-miniatur, e inicia-se a sucessão de reis de Númenor. No ano 500, Sauron, o servo mais maligno de Morgoth, que havia fugido para a Terra-média após seu mestre ser derrotado, começa a se agitar novamente na Terra-média. Sauron, assim como Morgoth, tinha um desejo perverso de ter toda a Terra-média sob seu poder. Em 750, Eregion é fundada pelos Noldor, nas Montanhas Nevoentas. Eregion será em breve o lar dos Anéis de Poder, os quais irão definir o cenário para a Guerra do Anel na Terceira Era. No ano 1000, o poder dos Númenorianos já pode ser visto pelos povos da Terra-média, principalmente os homens que habitavam a região sul, onde os Númenorianos frequentemente vinham e ajudavam os mais desafortunados que habitavam ali. E nesta ocasião, Sauron, alarmado por este poderio crescente dos Dúnedain, escolhe Mordor como uma terra para construir um baluarte. Inicia-se então a construção de Baradur. No ano 1200, Sauron tenta uma aproximação com os altos elfos. Ele tem um desejo de dobrá-los ao seu domínio, pois sabe que eles são os mais poderosos entre as raças. Por isso, trazê-los para seu lado é uma estratégia inteligente. Mas felizmente, os elfos não são tolos, e por isso no norte, nas terras de Gilgalad, Sauron não é admitido, e o próprio rei recusa-se a tratar com ele. Mas em Eregion, ele encontra corações ávidos para aprender dele a arte da Forja de Anéis Mágicos. Em 1500, os artífices élficos, instruídos por um Sauron já disfarçado de Anatar, começam a Forja dos Anéis de Poder. Em 1590, Celebrimbor, sem a ciência e influência direta de Sauron, forja os três anéis de poder dos elfos, Nária, Nénia e Vília. Estes são os anéis de fogo, água e ar, não apenas em referência aos elementos naturais, mas também em referência às joias criadas por seu avô Fëanor, as Silmaris, as quais encontraram seus últimos lares em um abismo de fogo, a outra no mar e a última nos céus, com Eärandil. O ano 1600 é importante, pois nele, Sauron forja um anel em Orodruin, para dominar os outros anéis já criados. Neste ano, a construção de Baradur é completada. Celebrimbor, por sua vez, percebe as intenções de Sauron, no mesmo momento que ele põe Oum Anel em seu dedo. Um tempo ainda vai passar, até que Sauron venha contra os elfos de Eregion, exigindo os anéis criados. Só no ano de 1693 que isto acontece, ocasião esta em que começa a guerra dos elfos e Sauron. Neste mesmo ano, os três anéis são escondidos. Não está claro se é neste mesmo ano, mas os anéis em algum momento são enviados para longe de Eregion, para Galadriel em Lothlórien e para Gilgalad em Lindon. Em 1695, as forças de Sauron invadem Eriador, e o ataque de Sauron aos elfos de Eregion devasta esta terra, com Eriador carregando o peso da guerra dos elfos e Sauron. No mesmo ano, Gilgalad envia Elrond a Eregion. Dois anos depois, em 1697, Eregion é devastada. Celebrimbor é preso, torturado e morto por Sauron, mas não revela o paradeiro dos três anéis élficos. Os portões de Moria são fechados, e Elrond recua com o remanescente dos Noldor e funda o refúgio de Inladris, mais conhecido como Valfenda. A guerra entre os elfos e Sauron se estende até Eriador, e em 1699, o próprio Sauron invade Eriador. Mas um ano depois, Tar-Minastir, o décimo primeiro rei de Númenor, auxilia Gilgalad contra Sauron, e envia uma frota de Númenor a Lindon, e ali Sauron é derrotado. Em 1701, Sauron é finalmente expulso de Eriador, e as terras ocidentais têm paz por quase um século. Mais ou menos a partir de 1800, os Númenorianos começam a estabelecer domínios nas costas da Terra-média, e Sauron estende seu poderio para o leste. Mas é nesta época também que a sombra se abate sobre a ilha de Helena, e tudo começa a ir mal, o que para Sauron passa a ser uma vantagem na guerra pela Terra-média. Quatro séculos depois, em 2251, sob o cetro de Tar-An-Kalimon, começa a rebelião em Númenor contra os Valar, e ocorre assim a divisão dos Númenoreanos, entre aqueles que seguem a rebelião do rei e aqueles que permanecem fiéis aos Valar. Por volta desta época, os Nazgul aparecem pela primeira vez. Em 2899, a rebelião em Númenor se agrava, pois Tar-Erunomen abandona o título na língua élfica e assume um título em Adunaico, Ar-Adunakor, em clara blasfêmia contra os Valar, pois o nome significa Senhor do Oeste, o título dado apenas a Manwe, o Senhor dos Valar. Durante seu reinado, as línguas élficas não foram mais usadas, nem permitidas de serem ensinadas, mas são mantidas em segredo pelos fiéis. Em 3.175, no entanto, um novo rei toma o Cetro em Númenor, e ele, ao contrário dos reis anteriores, se volta em arrependimento aos Valar, e assume o título élfico de Tar-Palantir, mas seu arrependimento não apazigua a ira dos Valar, que neste momento estão furiosos com a ingratidão e rebelião sem sentido dos Númenoreanos. Neste mesmo ano, uma guerra civil começa na ilha. 80 anos depois, Ar-Farazon, o Dourado, o 25º e último rei de Númenor, mais um entre os reis rebeldes, usurpa o trono de sua prima, Miriel, filha de Tar-Palantir, e a toma como esposa contra a sua vontade. Em 3.261, Ar-Farazon zarpa de Númenor e a porta em Umbar, no magno porto que Númenor havia construído anos antes na Terra-média. A motivação do rei de ir à Terra-média é principalmente o fato de que Sauron, nesta época, havia se declarado rei dos homens, e estava cercando as cidades nas costas e pondo à mostra o seu poder. Em 3.262, Sauron se apresenta a Ar-Farazon, sem oferecer resistência, e se deixa levar como prisioneiro para Númenor. Em dois anos, ele vai de prisioneiro a conselheiro do rei, e incita tanto Ar-Farazon como o resto do povo ainda mais contra os Valar. A corrupção foi tanta que os Númenorianos aceitaram até estabelecer um culto ao Senhor do Escuro, Morgoth. Os próximos 40 anos desde sua chegada a Númenor serão ainda mais sombrios com a presença dele ali. Em 3.319, sob o conselho perverso de Sauron, Ar-Farazon decide assaltar Valinor e tomar o reino abençoado para si. Seus planos obviamente vão por água abaixo, pois no momento em que a porta nas praias de Amman, Manwe, sobre a montanha, invoca Ilúvatar, que abre um grande abismo no mar, entre Númenor e as terras sem morte. E assim a ilha é tragada no oceano. Todas as frotas dos Númenorianos são puxadas para o abismo, e aqueles que haviam aportado nas praias morrem enterrados sob colinas desabadas. Antes da ilha ser destruída, Elendil e seus filhos Isildo e Anárion fogem para a Terra-média. E um ano depois, eles fundam os reinos em exílio, de Arnor no norte e Gondor no sul. Sauron, sem sua forma física e incapaz de assumir uma forma bela novamente, retorna para Mordor. Pouco mais de um século depois, em 3429, Sauron ataca Gondor, toma Minas Ifil e queima a árvore branca. Isildo escapa descendo o rio Anduin com um rebento da árvore branca e vai com sua esposa e filhos em busca de seu pai, Elendil, no norte. Anárion, por sua vez, fica e por algum tempo defende Minas Anor e Osgiliath, de Sauron. Em 3430, no norte, forma-se a Liga da Última Aliança entre Elfos e Homens, em uma última tentativa de refrear em Sauron, do contrário, ele sobrepujaria seus inimigos um a um. Em 3434, Gilgalad e Elendil descem contra Sauron, marchando para o leste da Terra-média, congregando uma grande hoste de Elfos e Homens. Eles batalham em Dagorlad, a planície que está diante do Portão da Terra-Negra. Nesta batalha, a hoste de Elendil e Gilgalad é vitoriosa sobre as forças de Sauron, pois o poderio dos Elfos ainda era grande naqueles dias, e os Númenoreanos eram fortes e altos e terríveis em sua ira. Eles iniciam o Cerco de Baradur, que irá se estender pelos próximos sete anos. Anárion, irmão de Isildo, morre em 3440, durante o Cerco de Baradur. O Cerco se torna tão apertado que em 3441, o próprio Sauron é forçado a sair. Ele luta com Gilgalad e Elendil e ambos são mortos, mas Sauron também cai e com um pedaço preso ao cabo da lâmina partida de seu pai, Isildo corta o anel regente da mão de Sauron e o toma para si. Sauron perde sua forma física, mas não é completamente destruído. Os espectros do anel vão para as sombras e permanecerão recolhidos por mais de mil anos até que seu mestre ganhe força novamente. E assim se encerra a Segunda Era. Espero que esse resumo dos principais eventos tenha te ajudado a compreender melhor o desenrolar da Segunda Era. Fique à vontade para consultar esse vídeo e vê-lo mais vezes para você entender melhor a cronologia dos eventos. Mando aqui meu abraço e agradecimento para cada membro do canal. Obrigada por me apoiarem nessa jornada. Sua ajuda faz toda a diferença. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!